Música Olá nação, estamos nessa terça-feira 29 de abril de 2014 Estamos aqui na radial leste, o movimento é muito grande Perto dos novos viadutos Agora o que eu quero dar ênfase é que é a parte dessa passarela Que está sendo construída A galera pergunta bastante aí nas fotos Acontece o seguinte Essa passarela vai ser erida exatamente nesse ponto aqui Perto dos prédios da Coabril Ela vai sair mais ou menos daqui Ela vai sair mais ou menos daqui E vai cruzar esse ponto Até chegar naquela parte daquela estrutura ali Consequentemente Ela vai até Aquela outra estrutura Atrás Aqui A passarela Vai ligar O bairro lá Perto de Aparabinha Aí está a Vale Então essa peça aqui em breve vai estar bem aqui em cima Olha que imagem fantástica desses novos viadutos E lá na frente é claro A nossa arena Podendo ser parte da provisória norte Por ali também Vou caminhar mais um pouquinho Para coletar mais imagens para vocês aí Ok? Abração Voltando com o vídeo aí na soma v-negra Estamos perto aqui da arena Corinthians A entrada Aqui pela Rádio Auleste Mas hoje Em específico Temos um vídeo Sobre a inauguração Da parte do túnel Já colocaram algumas placas aqui de indicação também Olha só E o túnel foi inaugurado Nessa manhã de terça-feira Já podemos notar Que alguns carros Já estão passando pelo túnel A única parte mesmo Que ainda não foi liberada Foi Essa avenida que eu estou aqui Da Rádio Auleste Que vai Fazer parte de quem Vier lá da parte de Arthur Alvim E também Da nova alta de acesso Que temos Ali naquele ponto Um mais É isso aí galera Vamos pegar mais um ponto Para vocês Esse lado aqui Para quem for lá Pela avenida Itaquera Ou Para o lado da Fatec E o túnel Já evita Essa parte de cima Do metrô Já cai lá perto Do outro túnel E vai para o centro De Itaquera Olha o pessoal Da moto Utilizando O novo túnel É isso aí galera Qualquer novidade Mais imagens Para vocês E vai passariquer E vai passar por aí Legenda Adriana Zanotto